Música A prerrogativa é um contrato de rompimento unilateral. Então eles resolveram cumprir... Mas o senhor não tinha dado tempo... Não, exato lá, eles cumpriram uns 60 dias, foi exato. Mas então o que aconteceu? Pois é, eu posso dizer, eu jamais vou pré-julgar as pessoas que estão à frente da concessão da deficiência de São Rafael, porque todos que estão ali, estão voluntariamente e sem remuneração. Então a gente tem que tomar um certo cuidado para falar deles, porque, diga-se de passagem, eles estão sendo verdadeiros heróis para sustentar o hospital nesse momento. Entre acertos e erros, isso não se discute. Mas o que eu comentei com o doutor que conseguiu essa verba de 50 mil reais por mês, parece que tem mais uma verba para reequipamento do hospital, e eles têm um prazo para colocar o tempo funcionando. Esse fato da UDI, pessoal, já nos preocupava com o tempo. No ano passado, nós tínhamos em Curitiba, eu, vereador Márcio, vereador Luiz Sérgio, vereador José de Paula Martins. ...deve, enfim... Qual seria a alternativa? Esse pai do manual iria para onde? Eu vejo de uma maneira muito simples, desvalorizada, tratando seu imóvel, perdendo valor, por conta desses caminhões que não têm condições circulares. Os altos da IRL é o problema da IRL. Ela está tendo lucros fantásticos, milionários, nas costas do povo brasileiro, em face de uma privatização mal feita. Ela ganhou de presente, de bom beijado, essa linha férrea. Ela, no mínimo, infelizmente, isso não aconteceu na época, teria que também assumir certos encargos, como as concessionárias das rodovias, a Via Par e outras aí, na região. As concessionárias das rodovias têm que duplicar as rodovias, têm que fazer pontes, têm que fazer viadutos. A IRL não tem que fazer absolutamente nada. Isso, no trato que foi feito na época, há alguns anos atrás, nós, o povo, não somos obrigados a aceitar isso. Nós temos que pressionar para que ela, a IRL, assuma a responsabilidade que ela tem. Eu sou morador da Rua Europa, diariamente eu sofro com esse problema. Eu, com minha idade, já passei de 60 anos, tenho que pular o trem quantas, quantas vezes. E assim, dezenas e dezenas de outras pessoas. A IRL, que faz todas as modificações de lei, que é o viário, é o governo federal, em banca, em banca, as servas, em direcionado com o D20, que faz os projetos, por isso que falam como o que o engenheiro dos ministros estiveram aí. Então, há muito guarda colocando uma hipótese de, por força popular, nem de político, por força popular, não há população que a gente, fazendo o enfrentamento com a América Latina Logística, chegar a promoção de que? A própria América Latina Logística, banca esses cursos. Quero lembrar que a única concessionária, a única concessionária, que teve lucro, que teve lucro nesse tempo todo, de privatização, foi a América Latina Logística. Todas as outras tiveram que receber um dinheiro a mais, uma nova exceção, quase uma reprivatização, aí no governo Lula. Certo? Agora, você fala, eu exijo o que você faça, não é por sair. Eu acho que você tem, eu acho que não é por ser do PT, enfim, eu acho que isso tem que ser uma conversação, enfim, conseguir, porque, por ela ter lucro, eu acho que ela assinou um contrato bom, e ela é eficiência, ela tem lucro, é ótimo, com os acionistas, mas não podemos falar, eu acho que você não vai ganhar, porque você tem que fazer alguma coisa, não. Lá atrás, eu assinou um contrato, talvez, não tenha sido o melhor para nós, concordo, agora... Desde lá de São Fernando, são crianças que vai para o Padre José Lopes, que eu moro lá, na beirada de Asfalto, que sai para o lado, será que vão deixar uma criança, que nem camber para poder, ou prefeito de România, é verdade? É que, na verdade, o gerenciamento de resíduos sólidos, como é que nós vamos conseguir fiscalizar essa empresa? Ele disse que deixa a empresa aberta, que tem uma advogada, que ajuda, que nós podemos indicar uma pessoa da área ambiental, para acompanhar todo o grato, que eles pagam... Isso! Então, o que nos assusta é, é um poderio econômico-financeiro enorme, chegando em România, e nova... ...a se proteger, porque nem governo civil nós não temos na nossa cidade, a Arapongas tem, que é bem preparada, nós não temos defesa civil, igual existe em grandes cidades. Só que, se um caminhão deixa chegar, se não vai acontecer qualquer coisa, o que vai acontecer? Qual o lado daquele entrecho? Sabe do risco? Será que eles imaginam alguém? Alguém falou alguma coisa para eles, que estão querendo colocar... Sinceramente, eu acredito que não. O que o Jorge falou é algo importante, a questão do emprego. O apelo de 326 empregos, me permite, é um apelo importante, principalmente para o prefeito, e para quem está no poder, para 29 minutos destacar. Então, eu acho muito importante, nesse documento, ter propostas. Olha, o Pablo falou aí, câmara já dá concessão, fortalece... ...prisciais fatores que estão incomodando a população holandesa, que é a questão do trem, a questão da possível vida da fábrica de chumbos, e a saúde em Holandia. E a violência também, obrigado. E a violência também. Hoje, o intuito nosso aqui, quem quiser ter a parte na palavra, fique à vontade, porque isso aqui é um movimento nosso, isso mostra que vocês que estão aqui, não estão satisfeitos com o que está acontecendo em nossa cidade. Mas o propósito principal hoje, é nós o quê? Colocarmos, e vamos fazer isso, tal dia, quanto e onde e como. As pessoas estão sendo nós, quantos mais vão ter que morrer, para de repente, e tomar vergonha na cara e exigir, ou não? Desculpa, eu pago imposto, eu quero que esse imposto seja investido. O Brasil é o país que mais paga, tem a maior carga tributária do mundo, é o país que menos. Pais e a mãe estão trabalhando, ping-pong, desenho, arte, tem tudo. E aos finais de semana, que é sábado e domingo, tem os pais e a mãe junto com as crianças. Daí tem bordado, tem costura, e hoje eu já paguei daqui, enrolar essa paveta e conseguir, principalmente nesse lugar que tem mais risco dessas crianças. Porque daí seria, a criança no meio da semana, enquanto está fora da aula, vai estar ali, fazendo, praticando, e no final da semana ele vai estar levando o pai e a mãe lá, o pai pode jogar um futebol, pode jogar... Eu fui com o meu esposo lá, mas precisa de ver o que que é pessoas e mães e pai falando. que... De repente, e pela primeira reunião que teve, eu acho que tem que se divulgar bem que ele é um movimento que não é nada partidário contra a administração, essa ou contra a passada. Por que que acontece? Tem meia dúzia de pessoas que amanhã tentam desvirtuar essa reunião que está tendo aqui. Acha que essa reunião é para meter o pau no prefeito. Você também faz parte desde o começo. A luta é nossa, é do povo, independentemente de que partida. Você falou que não é sinceramente impartido, mas faz uma certa política do bom dia. A força do pessoal. Suprapartidário, concordo com você que não tem dono. A suporta é de ficar claro nisso, não tem dono. Eu vi na internet o armo, eles uniram o seu armo. Antes, a questão da segurança, eu acho que foi bem interessante essa questão do caminhão de ácido, e a nossa região era para receber uma termoelétrica. Eu tive até reuniões na Cato Rural de Bolândia e aí uma...